Boa tarde. Queria falar da Convenção de Istambul, que consagra, perdão, os direitos das mulheres. Prevenir, investigar e punir ficaram subjacentes a este documento, mas também ficam dúvidas da execução destes objetivos. Já falamos que na Europa, 62 milhões de mulheres já foram vítimas de violência física e ou sexual. Mas existem 500 mil mulheres e raparigas que foram sujeitas a mutilação genital feminina. 180 mil estão em risco desta prática cruel. O que temos em concreto para evitar que estas mulheres sejam mutiladas e cortadas na sua dignidade? Com a Convenção de Istambul veio a certeza que agora as mulheres estariam mais protegidas. A verdade é que os números da violência sobre as mulheres mostram o que ainda não se fez. Que medidas legislativas estão a ser tomadas pelos Estados-membros que ratificaram o Tratado de Istambul? Que medidas preventivas serão implementadas? Que mecanismos de monitorização serão criados? Que sanções serão executadas? Que força está a fazer a Comissão para que a Convenção seja de facto ratificada por todos os Estados-membros? Só por mera casualidade, e já termino, e alguma ironia, é que esta Convenção se chama de Istambul, olhando para as declarações proferidas pelo Presidente da Turquia, que considera que a igualdade entre homens e mulheres é contra a natureza.